dele cantar, tocar, conversar um pouquinho com a gente, para comemorar 35 anos de uma carreira de um baita sucesso, seja à frente do Engenheiros do Havaí, na dupla pouca vogal com o Duca Leindecker, ou solo Humberto Gessinger, é um fenômeno. O músico lançou no ano passado o álbum Não Vejo a Hora. É o 22º disco de uma trajetória super bem sucedida e que já rendeu esse cantor, compositor, instrumentista, oito discos de ouro, um disco de platina e quatro DVDs de ouro. Então, vamos entrar na casa do alemão? Oi Humberto, tudo bem aí? Pode deixar a gente entrar? Salve, salve, tudo bem Roger? Pô, são meus convidados desde sempre e para sempre. Que bom. Música Todas as cores do arco-íris, o chumbo do céu também Todas as crenças e mesmo a descrença, a fé dos que não têm Tudo que vem de lá, tudo que sai daqui Faz parte do jogo, não é só um jogo, não tem hora pra acabar Todos os dias, um de cada vez Todos os dias, um de cada vez A cada dia a sua agonia, seus prazeres também De olhos abertos, de boca fechada, tentando entender De tudo um pouco, coisa de louco, de pedra e de varrer A falta que ela faz, a paz que não durou Olhos fechados, um de cada vez Olhos fechados, surfando as noites, uma de cada vez Todos os dias, um de cada vez Todos os dias, um de cada vez Todos os dias, um de cada vez O dólar em alta, a bolsa em baixa, o contrário disso também Quando a zorra quebra a gangorra, não se salva ninguém É hora de dar um tempo no ressentimento É hora de dar um zoom É hora de dar um zoom Nos pontos em comum Todos os dias, um de cada vez Todos os dias, um de cada vez Todos os dias Eu quero ouvir vocês onde estiverem Todos os dias De cada vez Todos os dias Eu quero ouvir vocês A cada dia a sua agonia Seus prazeres também Serei a vida na viola Violando a escuridão Antes tarde do que nunca Desarmei a adequação De uma vida longa Mesmo que seja breve O que eu preciso ouvir De repente silencia A mais bela sinfonia O repente no destino A trova do galpão O trovão de fake news Tudo espera ser eu espero O que eu quero ouvir Highway to hell Faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem Do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem No escuro desse quarto Sob um quarto milagre Sob um quarto milagre No centro da cidade Sob um sol escaldante Antes tarde do que nunca Tudo espera ser eu espero O que eu quero ouvir Quando a highway to hell Faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem Do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem Do ao meu lado alguém Dizendo que vai ficar Tudo bem Tudo bem Tudo bem Toda vez que toco o telefone Eu penso que é você Toda noite de insônia Eu penso em te escrever Pra dizer que teu silêncio Me agride E não me agradecer Um calendário do ano passado Pra dizer que teu crime Me cansa E não compensa Entrar na dança Depois que a música parou A música parou Toda vez que toco o telefone Eu penso que é você Toda noite de insônia Eu penso em te escrever Escrever uma carta Definitiva Que não dê alternativa Pra quem lê Te chamar de carta Fora do baralho Descartar Embaralhar você E fazer Você Voltar Ao tempo em que nada De mediar Havia motivo E era motivo pra mais Era perfeita O teu maior defeito Talvez seja a perfeição Tuas virtudes Talvez não tenham solução Então Pegue o telefone É um avião Deixa de lado Os compromissos marcados Perdoa O que puder ser perdoado Esquece O que não tiver perdão E vamos Voltar Aquele lugar Vamos Voltar Ao tempo em que nada Nos dividia Havia motivo Tudo era motivo pra mais Era perfeita A simetria É Éramos duas metades E assim Vamos Voltar Aquele lugar Vamos voltar Aquele lugar Vamos procurar Aquele lugar Vamos inventar Aquele lugar Ao tempo em que nada Nos dividirá A vida Tudo era motivo pra amar Era perfeita Sim, entre a R Entre as duas metades iguais Arraio e do réu Faz a curva e vai pro céu Quando a resposta vem Ao meu lado alguém Dizendo que vai ficar Tudo bem Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Envelhecer Dez anos ou mais Nesse contigo mês Já falei que é um grande prazer E uma honra participar desse projeto Tão importante Mas se eu falei Vale a pena falar Porque é mesmo uma honra Um prazer Passar e participar Desse projeto tão interessante Importante Noite dos meus filhos Pra sempre é tempo Pra caramba Nem dá pra imaginar Pra começo de conversa Essa noite pra lembrar Promessas numa obra Peças feitas pra quebrar Propaganda enganosa Pra cima de um ar Pra baixo todo santo ajuda Pro alto pra variar Pra frente sem olhar Pros lados Passado pra ensinar Pra sempre é tempo pra caramba Nem sempre tudo é pra já Pra sempre é tempo pra caramba Nem sempre dá пок checked De nada Pro alto praova Amor Mulher E antis Pra sempre é tempo pra caramba Nem sempre tudo, tudo é pra já Pra sempre é tempo pra caramba Nem sempre dá Super, super, vou tocar agora a saideira Que eu aproveito pra desejar a todos um Feliz Ano Novo, um ótimo Natal Há quem faça as compras Há quem faça contas Quando mais um ano chega ao fim Hora de escrever cartões Hora de rever os planos Mais um ano chega ao fim Que venha em paz O ano que vem Que venha em paz O que o futuro trouxer Que venha em paz Caio a neve nas vitrines Que a gente derrete ao sol Nesse Natal tropical Os cachorros da vizinhança vão latir Sob fogos de artifício Pensarão que é o fim Mas será só o início Que venha em paz O ano que vem Que venha em paz O que o futuro trouxer Que venha em paz Que venha em paz Que venha em paz O ano que vem Que venha em paz Que venha em paz O que o futuro trouxer A quem ignore o calendário Há quem fique de olho no horário Quando mais um ano chega ao fim Ao fim Muito obrigado Noite dos Museus Salve, salve Roger Lelina Salve, salve Porto Alegre Salve, salve Porto Alegre Que venha em paz O ano que vem Que venha em paz O que o futuro trouxer